E aí galera, eu sou o M e vamos ao terceiro tutorial, dessa vez eu vou falar sobre duas portas, a porta NOT e a porta OR. Então vamos lá, vamos aos conceitos. As portas lógicas são dispositivos que podem influenciar no valor de saída de um circuito. Bom, vamos começar com a porta NOT. Como o próprio nome diz em inglês, ela pode negar alguma coisa, ou seja, é uma negação. Ela também tem a mesma função de uma multiplicação de sinais em uma conta de matemática simples. Quando multiplicamos um valor positivo por uma negação, ele se torna negativo. Quando multiplicamos um valor negativo por uma negação, ele se torna positivo. Este segundo procedimento também é conhecido como dupla negação. Bom, no nosso caso, quando o valor é verdadeiro, ele se torna falso. E quando ele é falso, ele se torna verdadeiro. Por isso, esta porta também pode ser chamada de inversora. Bom, vamos ver na prática. Já vimos em outros vídeos que para fazer a porta NOT, precisamos de um bloco com a redstone em algum dos seus lados. Vamos colocar em cima. Fazemos aqui um circuito. Vamos lá. Valor de entrada falso, saída verdadeiro. Valor de entrada verdadeiro, saída falsa. Simples. Lembramos que se quisermos continuar aqui um circuito com a porta NOT no meio do caminho, temos que colocar a tocha no lado e queremos que continue. Por exemplo, queremos que continue por aqui. Então, colocamos ela aqui, neste lado, e seguimos o circuito. Reparem. Entrada verdadeira, saída falsa. Entrada falsa, saída verdadeira. Isso é interessante, porque podemos colocar, na verdade, em todos os lados. Reparem. Vamos fazer aqui outros circuitos. Para cada lado do bloco. Entrada verdadeira, saídas falsas. Entrada falsa, saídas verdadeiras. Bom, é isso aí. Então, agora vamos para a porta OR. A porta OR em português significa ou, e ela possui um critério de alternativa, ou seja, ou é uma coisa ou é outra coisa. Ou é A ou é B. Ou A está ligado e B está desligado. Ou A está desligado e B está ligado. Ou as duas chaves estão ligadas. Na porta OR, não importa qual chave esteja ligada. Se uma delas já estiver com o valor verdadeiro, então a saída será verdadeira. A saída só será falsa se todas as chaves de entrada estiverem desligadas. Bom, vamos ver na prática. Supomos que eu queira abrir esta porta com a porta OR. O que faremos? Bom, é só fazer um circuito com dois valores de entrada. Muito simples. Reparem, se um dos valores for verdadeiro, a porta já abre. Não importa qual que seja. Pode ser tanto essa chave ou essa outra chave. Por isso, a porta se chama OR. Outra maneira interessante de se fazer a porta OR é utilizando as caixas, não é? Colocamos ela aqui. As lavancas. Se uma delas for da verdadeira, o valor de saída já vai ser verdadeiro. Mas, se as duas forem falsas, o valor de saída será falso. Ou seja, na porta OR, o valor de saída só será falso, quando todos os valores de entrada forem falsos. A menos que exista no circuito uma porta NOT ou algo do tipo. Bom, mas esta é a porta OR. E para o desafio Minecraft deste tutorial, eu quero que vocês, utilizando os recursos deste vídeo, que são as portas NOT e OR, eu quero que vocês abram essas duas portas de tal maneira que, enquanto a de ferro estiver aberta, a de madeira estará fechada. E quando a de madeira estiver aberta, a de ferro estará fechada. Não é algo muito complicado, mas eu quero que vocês façam isso com dois valores de entrada. Bom, vamos lá então. Vamos primeiramente montar aqui um circuito, ligando as duas portas. Em seguida, montamos aqui os dois valores de entrada. Reparem, que utilizando a porta NOT, as duas portas se abrem. Mas eu quero que apenas uma se abra, enquanto a outra estiver fechada. Bom, e como vamos fazer isso? Se colocamos uma porta NOT no caminho individual aqui, de qualquer uma das portas, significa que, quando a energia passar pela porta NOT, ela vai se inverter. Ou seja, quando o valor aqui estiver verdadeiro, virá até a porta de ferro e a abrirá. Quando aqui estiver verdadeiro, virá até a porta de madeira. Só que no meio do caminho encontrará a porta NOT. Ou seja, o valor se inverterá e chegará negativamente. Chegará com o valor falso. Bom, então vamos colocar aqui... A porta NOT. Reparem. A porta de ferro está fechada, enquanto a porta de madeira está aberta. Se jogarmos aqui um valor verdadeiro, a porta de ferro deverá se abrir e a de madeira deverá se fechar. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito. E isso utilizando a porta OR. Isso é bem útil. Imaginem, por exemplo, aqui num... sei lá... Se vocês estão fazendo, de repente, um mapa... De aventura, talvez. Alguma coisa do tipo. E supomos que nós tenhamos aqui dois caminhos a seguir. O da esquerda e o da direita. Se nós formos pelo da esquerda, nós temos uma alavanca que abre as duas, no caso. Se nós formos pela direita, nós também temos uma alavanca que abre as duas, no caso. Opa. Lembrando que se um dos valores estiver ligado, significa que já estará em andamento. Então, vamos desligar os dois. Chegamos aqui. Isso é bem interessante. Imagina num multiplayer, por exemplo, num lugar onde cada pessoa fica de um lado. Seria realmente bem interessante. Bom, mas é isso aí. Conseguimos aqui o desafio Minecraft. Bom, eu preciso arrumar essa iluminação aqui, porque de noite fica bem difícil de gravar. Mas beleza. Esse foi mais um vídeo, o tutorial. Esperem pelos próximos tutoriais. Provavelmente vai ser sobre a porta AND. E não sei o que mais. Mas enfim. Eu também planejo fazer outros tutoriais sobre outras coisas também aí pela frente. Então, por favor, se vocês gostaram aí do tutorial, cliquem aí em gostei. Se inscrevam no canal. Fiquem atentos aí. Ah, queria agradecer também pelas 5 mil visualizações dos vídeos. Estou muito feliz. Acredito que o G também. Em breve nós estaremos gravando algo também juntos. E é isso aí. Também estou esperando aí, ansiosamente, pela jornada do G. Que o G também vai gravar Minecraft. E ele é bem criativo, viu? Bem criativo mesmo. Bom, então pessoal. Esse foi mais um tutorial de Minecraft. E até o próximo tutorial. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.